Eu tenho um convite muito especial para você, a Churrascaria Debrece. Aqui é o lugar perfeito para você almoçar, jantar muito bem, comemorar com os amigos, com a família, com o pessoal do trabalho, sozinho, independente de com quem você vem, eu tenho certeza que você vai comer e vai comer muito bem. Para os apaixonados por churrasco, são mais de 25 opções de cortes de carne. Só para você ter uma ideia, tem suculenta, picanha, bife ancho, carré de cordeiro, shoulder steak, assado de tira, tem paleta de cordeiro e tem ainda saladas, queijos, pratos quentes maravilhosos, comida japonesa, ou seja, tem para todos os gostos. Olha, tem camarões, bacalhau, mariscos, lula, salmão, frutos do mar e muito mais. E para o seu conforto e comodidade, tem valet na porta. Vale muito a pena você aproveitar, o ambiente é muito agradável e aconchegante, além de lindo também. Se você quiser comemorar o seu aniversário, celebrar, aqui com certeza é o lugar certo. E são várias unidades para você, eu tenho certeza que tem uma Churrascaria Debrece pertinho de você. Agora vem a melhor parte, sabe por quê? Tem promoção especial. Só R$ 99,00 todos os dias no jantar, em qualquer unidade. Como eu disse, são várias. Tem em Santo André, tem em Guarulhos, tem também a unidade do Paraíso e essa daqui na Faria Lima, na Brigadeiro Faria Lima, no número 3167, no Itaim. Aproveita, é Churrascaria Debrece. Aproveita, é Churrascaria Debrece.